Agora no Metrópolis correndo, correndo do lado de fora encostou o rostinho dela aqui na grade. Oi Samanta, você está preso? Não, eu tenho guarda-chuva. E começou a me mostrar o seu guarda-chuvinha. E a arte chinesa atual acaba de aportar em São Paulo. China Arte Brasil é o nome da exposição que chegou à OCA, no Parque do Ibirapuera. São 62 artistas chineses contemporâneos expondo mais de 100 obras. E a curadoria foi dividida entre uma brasileira e uma chinesa. Nós focamos no que seja a evolução da arte contemporânea chinesa dos últimos 30 anos. Que seria desde o final da Revolução Cultural, que foi meados da década de 80, até a atualidade. Olha, a arte contemporânea chinesa é muito respaldada na cultura e na tradição. Nós temos, mesmo no segmento que apresentamos aqui, vestígios visíveis de uma certa tradição chinesa. Exemplos disso são os trabalhos que utilizam o Nanquim, explica a curadora chinesa Ma Lin. É uma técnica tradicional, mas aqui logicamente transformada. Os suportes são variados, desde a também tradicional tapeçaria, até colagem, fotografia, instalação e vídeo performance. Como a polêmica 99 Needles, em que a artista espeta 99 agulhas no corpo até desmaiar. Um dos destaques da exposição é a obra inédita do também polêmico Ai Weiwei, que há três anos está em prisão domiciliar sem poder expor na China. Ele queria selecionar exatamente o local para essa escultura aqui. Mandamos várias plantas, várias fotos, discutimos bastante. Ele queria realmente criar um contexto um pouco mais introspectivo para tal. Então, da própria China, de pequeno onde ele reside, ele acompanha toda essa projeção do trabalho dele e também a repercussão. A China é ainda um país comunista. Seria uma ditadura, com uma certa liberdade econômica, que é bastante atraente para a população de forma geral. O artista Yuan Gong foi impedido pelo governo de vir ao Brasil. Mas seu assistente conta que, apesar de qualquer repressão, eles continuam fazendo arte. E isso não vai mudar. Eu procuro remontar minha interioridade para expressar um estilo próprio. É o que diz Wang Yun, explicando que sua obra não se constrói imitando formas e símbolos consagrados. De fundo, nós temos os fotógrafos Hong Hong e Inri, que são um casal de artistas. Ele, chinês, ela, japonesa, ambos vivendo em Pequim. Tem também o artista Wan Ting Song. Também um trabalho que foi feito de 600 cartazes pintados à mão de propagandas. Propagandas usuais, que são fixadas nas ruas da China. Então, ele criou um painel imenso. Além desta, outras obras também foram criadas especialmente para o espaço da mostra, como o Restarte, um vídeo em três dimensões projetado no teto da OCA. A China, assim como o Brasil, são países amadurecidos hoje. Lá, no passado, isto era periferia. Hoje, eles fazem parte do BRICS. Todos estão caminhando lado a lado, Brasil e China principalmente, muito próximos em termos de cultura, em termos econômicos e de potencial internacional. Então, esse é o momento nosso para construir esse diálogo do Cone Sul. E é isso que nós estamos fazendo. O espetáculo Retratos Falantes traz dois textos do autor inglês Alan Bennett. Um se chama Fritas no Açúcar e o outro Brincando com Sanduíche. São dois monólogos interpretados pelos atores Brian Penido e Zé Carlos Machado, respectivamente. Nesse último, Zé Carlos aparenta ser um tranquilo funcionário de um parque, um homem comum que oculta alguns segredos. Então, vamos ver um trechinho. A gente já volta a falar. Foi o senhor Trickett que me recebeu lá no escritório. Me entregou os papéis, uma semana de pagamento. Ele me disse que eu tinha passado informações falsas. Portanto, eu que não tivesse a ideia idiota de falar em demissão sem justa causa. Será possível em Wilfred, que não passou pela sua cabeça, nem por um segundo, que você poderia manuxar a reputação do departamento de parques? Zé Carlos, seja muito bem-vindo ao Metrópolis. O texto é maravilhoso. Eu não conhecia... É um texto que, aliás, foi feito originalmente para televisão e depois foi adaptado para o teatro, é isso? É verdade. Era uma série de televisão inglesa que o Alan Bennett escreveu nos anos 80, 85. E depois, lá mesmo na Inglaterra, eles começaram a ver que indo para o teatro também tinha uma contundência, tinha uma força muito grande. Então, nós já fizemos seis desses textos. Seis desses textos. Porque tem retratos falantes, elas e eles, né? É, porque tem a Clara Carvalho, a Cris Couto também e a Beatriz Segal já haviam feito outros três textos dele e a gente se encantou com essa dramaturgia. O Brian e eu fazemos o Retratos Falantes Eles. Exatamente. E os personagens são, de fato, como você está falando, muito curiosos, muito instigantes, muito provocadores, né? É muito provocador, o texto é muito provocador, tem uma leveza que vocês colocam, tem um pouco de humor que é para dar leveza, mas o seu personagem especificamente não é fácil. É verdade. Ainda bem que você é casado com uma psicanalista. É verdade. Porque ele faz um personagem, acho que pode mais ou menos falar um pouquinho sobre isso, né? Tem comportamento muito... Tem comportamento... É muito tabu, vamos dizer assim, né? A gente mexe com temas tabus, principalmente o meu monólogo. É um tema de muita contundência porque ele revela comportamentos, assim, que exigem uma atenção, um cuidado, porque são comportamentos que podem colocar em risco a própria vida dessa personagem, como podem colocar em risco a vida de outras pessoas, mas são personagens que estão conosco, assim, no dia a dia, no cotidiano da gente, entendeu? E que, de repente, como a minha esposa fala, a Rosa fala, se olhando bem de perto, assim, ninguém é normal. Exatamente. É isso que a gente tem que se dar conta. De perto, ninguém é normal mesmo. É. E no caso dele, então, o buraco, acho que é um pouco mais embaixo. Você viu o espetáculo, né? Vi. E ele é muito provocador, ele provoca, assim, uma questão de empatia, mais ou menos, uma coisa de repulsa, repulsa também muito grande. Quem vai comentar com você? O que que fala? Porque pode causar num primeiro momento... É. Bom, eu acho que tem um fascínio o espetáculo pela construção estética dele e pela contundência do trabalho, né? Sim. Nós estamos reiniciando esse trabalho. Agora ele vai ter uma longa carreira, vamos viajar, fazer dentro de universidades, levar essa ação desse personagem para discussões mesmo comportamentais. Mas muita gente, como é um espetáculo que ele foi criado dentro de um sentido trágico, ele provoca terror e compaixão. Sim. Um pouco por aí. Então, tem gente que, às vezes, fica muito assustado com o espetáculo, mas fica encantado com essa contundência e outras pessoas ficam com... Como se revela determinados comportamentos da alma humana que, dentro dos conceitos sociais, assim, são considerados meio duvidosos, revela também uma compaixão profunda por esses seres, uma piedade também. Eu senti uma grande piedade daquele personagem, daquele ser. Aquele personagem. É. Porque ele fica... Na verdade, esse tipo de pessoa que tem esse tipo de problema, que a gente não vai adiantar aqui porque a gente não quer entregar a peça, o que que é, a gente está querendo até chamar a atenção, é um tabu enorme na nossa sociedade. E como é que você trabalhou isso com você mesmo, por exemplo? É. Porque é um tabu para todo mundo. É verdade. Para mim também era. Então, é um... É uma... É muito delicado o que a gente está tratando ali. Muito delicado. Tem o encanto da dramaturgia, tem o encanto cênico da coisa, para quem gosta de teatro mesmo, e não teatro facilitado, mas um teatro que vai te provocar de alguma maneira. Isso. Provocador. Ele é provocador mesmo. Eu mesmo tive muita resistência para começar esse trabalho. Mas, na medida em que eu fui, eu tinha uma atração e uma certa repulsa também com o trabalho. Assim como quem for ver o espetáculo vai entender por quê. Mas, ao mesmo tempo, eu comecei a ver que, na minha investigação, que a gente sempre faz uma investigação, principalmente um personagem desse, numa temática dessa, exigiu de mim que eu fosse fazer algumas investigações. E eu comecei a ver que a questão do tabu é uma questão muito séria. Porque isso gera sofrimentos para essas pessoas. Para todos os envolvidos. Para todos os envolvidos. E eu vi que era necessário mexer nisso para que se viesse a discussão dessas questões e que a gente pudesse tratar com mais maturidade alguma coisa que ainda causa sofrimento, né? Por aí, não é? Fazer. Mas é um espetáculo também de muito humor, porque o ser humano é risível. Tem humor. Porque o ser humano é risível, né? O ser humano é risível. Tem humor, tem humor. Então, é. Tem uma coisa quase clowniana, quase chapiniana também na construção desse trabalho. Isso. Então, uma coisa quase, né? É delicado, mas é delicado. Fazer o Theo lá do Sessão de Terapia, acho que ajuda você também a fazer personagens como esse, né? Ah, sim. Os dois personagens, tanto o Brian como o seu personagem. É verdade. Poderiam estar muito bem no consultório. Com certeza. Do Theo, Sessão de Terapia, que vocês costumam ver no GNT, vai para a terceira temporada agora em agosto. É, a gente teve o prazer de gravar a terceira temporada, porque a série, assim, teve uma repercussão muito boa. Isso denota também, creio eu, uma necessidade que se tem de falar de coisas mais consequentes, entendeu? Tanto na Sessão de Terapia, quanto na peça que você viu, na abordagem desses dois personagens, desses dois monólogos, a gente sente que o ser humano também está carente de começar a se discutir um pouco. E a Sessão de Terapia, a terceira temporada, a gente fez com muito prazer, agora que vai pro ar em agosto, né? Essa terceira temporada. Teve uma repercussão muito grande, não é? E... Foi maravilhoso ter visto o Cláudio Cavalcante na segunda temporada, viu? Ah, é verdade. Aquele último capítulo foi... É verdade. Grande, querido Cláudio. Maravilhoso. Grande ator, grande criador, e ele tava num momento tão bonito, cara, porque ele tava se comportando assim como um garoto de 15, 16 anos, apaixonadíssimo pelo trabalho. A gente... Porque eu saio da minha casa, eu moro em São Paulo, mas eu saio da minha casa pra fazer essa série. Eu fico isolado numa parte, né, porque eu trabalho 24 horas por dia. Por acaso, o Cláudio ficava no mesmo hotel quando ele vinha gravar do Rio, porque ele mora no Rio, e a gente se encontrava, ele com os textos, e me chamava, e vamos sentar ali, vamos lá pro meu quarto agora, vamos discutir esse texto, vamos conversar sobre ele. Ele tava apaixonadíssimo, então ele tava se comportando de uma maneira, assim, hiperjuvenil, com a paixão juvenil de entrega pro trabalho, e quem viu, pôde constatar, assim, a qualidade de ator e a qualidade humana desse ator. Ele deixou uma marca indelével, assim, no coração da gente que faz sessão de terapia. Você vai fazer sessão de terapia nas sextas-feiras com quem? Porque eu sei que entram três personagens agora aí. Ah, é fantástico isso agora. Quem são? Porque a Jaqueline, o Celta, a Jaqueline é autora, Jaqueline Vargas, que inclusive... Eu tenho o livro dela. Sobre a primeira temporada, foi lançado o DVD, livro dela, que é fantástico, o livro que ela escreve o livro numa perspectiva do Theo, entendeu? Aquilo que o Theo não fala, aquilo que tá nas entrelinhas, o subtexto, tudo, ela coloca ali de uma maneira, de uma escritura de muito... é apaixonante o livro também. Tá. Foi lançado também o DVD, né? E a... E os três personagens que eles são? Então, e nessa terceira temporada, ele começa... em vez de ser só a Selma Grey, que é a supervisora maravilhosa, ele começa a fazer uma supervisão em grupo. Em grupo. Nessa supervisão, em grupo, tem três atores fantásticos que participam, que é o Fernando Eiras, o Celso Frateschi e a Camila Pitanga. Legal, hein? E o Theo começa a ter uma questão com a Camila Pitanga. Uau! Que coisa boa! Mais que no filme... Mais que no filme do Beto. Mais que no filme, eu receberia as piores notícias... As piores notícias dos teus lindos lábios. E ele tá lá. E aí... Você vai ter que voltar aqui pra falar do próximo filme que você tá fazendo. Maravilhoso. Filme de Pernambuco. Mais um bom filme de Pernambuco. É o filme do Daniel Aragão. Eu prometo um dia deixar essa cidade. Um dia a gente volta aqui pra falar. Volta aqui. Até esse fim de semana e o outro está no Teatro do MUBI. Depois você viaja um mês e volta pro Tuca Arena. Pro Tuca Arena. Querido. Puxa vida. Maravilhoso. Muito bom estar aqui com essa equipe toda. Vou fazer uma terapia rápida com você agora aqui. Bom, a gente faz um rápido intervalo. No próximo bloco, você vai ver uma série de concertos de música erudita num Templo da Literatura, a Academia Paulista de Letras. Até já. Tchau. 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 Gabriel Garcia Marques era, ao lado do peruano Mário Vargas Llosa, um dos últimos remanescentes do boom do realismo fantástico latino-americano a partir dos anos 50 e 60. Nascido em 1927 na cidade colombiana de Aracataca, García Marques trabalhou como jornalista e em 1947 publicou a primeira narrativa, A Terceira Resignação, escrita sob influência de Kafka, autor tcheco de língua alemã cujas alegorias seriam um modelo para a literatura fantástica. No caso de García Marques, a narrativa extraordinária de feição surrealista se funde com um imaginário latino-americano, com reminiscências e premonições familiares e com um sentido de parábola política e social, como ocorre em Ninguém Escreve ao Coronel e Os Funerais da Mamãe Grande. Vivendo sucessivos períodos em Bogotá, Nova Iorque, Paris, Barcelona e Cidade do México, García Marques publica em 1967 o livro que lhe dá renome mundial, 100 anos de solidão. O romance descreve a história de sete gerações da família Buendia. Uma trama repleta de aparições e relações incestuosas, eventos mágicos, levitações e profecias, tendo por cenário o povoado fictício de Macondo. Essa cidade imaginária, espécie de microcosmo arcaico em que convive o tempo cíclico das narrativas orais e o tempo histórico, com sua ameaça de esquecimento e destruição, já havia aparecido de modo discreto em obras anteriores de García Marques. Mas é em cem anos de solidão que Macondo se torna um lugarejo mítico, comparável ao condado de Iocanapatawafa, de William Faulkner, o escritor norte-americano a quem García Marques prestou um tributo ao receber o Prêmio Nobel de Literatura em 1982. A essa altura, o autor de O Outono do Patriarca, uma sátira às ditaduras militares latino-americanas, torna-se um escritor que ostentava apoio incondicional a uma outra ditadura, o regime comunista de Cuba, o que lhe valeu a suspensão do visto de entrada nos Estados Unidos até o governo Bill Clinton. Na ilha de Fidel Castro, García Marques foi um dos fundadores da Escola Internacional de Cinema e Televisão, fruto de uma longa trajetória como roteirista e de um diálogo com cineastas que levaram obras dele às telas, como Francesco Rossi, que adaptou o romance Crônica de uma Morte Anunciada, e Rui Guerra, que filmou Eréndira, a partir de uma novela de García Marques, com as atrizes Irene Papas e Cláudio Hanna. Em 1985, García Marques lançou O Amor nos Tempos do Cólera, romance que tem como ponto de partida a história real do amor proibido entre os pais dele. Uma obra-prima em que a separação de um jovem casal deixa um rastro de devastação e obsessão que atravessa meio século, até culminar num inusual idílio amoroso na velhice. E foi também na vizinhança da morte, quando já estava cometido do câncer linfático, que García Marques escreveu outro livro de temática amorosa, Memórias de Minhas Putas Tristes. História de um nonagenário que busca realizar o desejo de possuir uma adolescente virgem, descobrindo então um amor cuja consumação ele adia como quem tenta adiar a própria morte. E aí, Davi, oi por ser que há de ser um santo. Bom, aconteceu ontem em São Paulo o lançamento do livro 1964, O Golpe de Flávio Tavares. O autor era jornalista na época do golpe militar e mostra como os Estados Unidos ajudaram a financiar o receio ao comunismo e ao clima que levou à ditadura no Brasil. A obra foi publicada pela editora LPM. Bom, agora cinema. O Festival de Cannes anunciou os filmes que irão competir a Palma de Ouro neste ano. Entre os indicados, muitos nomes conhecidos que vão para lá quase sempre. o Ken Loach, David Cronenberg, os irmãos Jean-Pierre e Luc Dardenne, além do Jean-Luc Godard, mais de 80 anos, sempre lá. Tem também o segundo filme do ator Tommy Lee Jones como diretor. Então, veja agora um trecho de The Homesman que a gente volta após o intervalo. E o feriado da Páscoa é a última oportunidade de visitar a exposição Visões na Vida. na coleção Ludwig. A mostra traz obras de artistas como Andy Warhol, Jeff Koons, Jean-Michel Basquiat e Roy Lichtenstein. Fica em cartaz no Centro Cultural Banco do Brasil até segunda. E é com imagens dessa exposição que a gente termina o programa de hoje. Uma boa noite e até amanhã. E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri